Diretamente do PPG DJ Yuri DJ LG Moreninha, fazia morena aqui Moreninha, fazia morena aqui 15 minutos de cinta, 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 cinta Faço você sem iludir Moreninha É que essa cintada é cabulosa Só gostosa, você mala Pintando bunda, dessa bunda tá na glocada Pintando bunda, dessa bunda tá na glocada Piranha, vem me ver Piranha, cadê você? Hoje tu senta sorrindo na piroca do LZ Piranha, vem me ver Que hoje vai ter patô Se brecha pro Yuri, tu toma coça de peru Sobe o morro do papaga e pra fumar um Sobe, sobe o morro do papaga e pra fumar um Tô na minha quebrada Ela é levada, se eu pegar essa mina eu juro que venci Ela é malvada Só levada, olhou na minha cara e falou bem assim Moreninha, fazia morena aqui Moreninha, fazia morena aqui 15 minutos de cinta, 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 cinta 15 minutos de cinta, faço você sem iludir Moreninha, fazia morena aqui Vem moreninha, fazia morena aqui É que essa cinta é cabulosa, só gostosa, você mala Pintando bunda, daí só bunda tá na glocada Pintando bunda, daí só bunda tá na glocada Sobe o morro do papaga e pra fumar um Sobe, sobe o morro do papaga e pra fumar um Pintando bunda, daí só bunda tá na glocada